Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal para aquilo que me conhece. Eu sou o John, tá eu aqui junto com... É isso aí rapaziada, hoje mais uma vez essa vida a cara com o meu grande amigo John Vlogs. E hoje nós estamos indo no Rio para assistir o jogo do Flamengo contra o Fluminense. A convite... É isso mesmo. Estava marcado para mim, para o Marco e para o Mau Mau para a gente ir de jato. Só que a gente ontem brincou com o Cabrides. Uma brincadeirinha é que se ele perdesse na sinuca, ele teria que dividir o zão. Se você ganhar essa partida aqui, você vai de jato com nós. Se você perder, você tem que se virar para chegar no Rio assim de jato. De jeito, de a pé, de ônibus, de avião, o que você escolhe? Caralho mano, eu estou com medo de nada. Se eu perder, eu vou chorar velho. Eita rapaz! Ai, não, não. Nossa, bate sinuca. Aí me dá treino. A 8 entrou! A 8 entrou! Ok, pedi. M3, né? Ele está com pena, eu pedi o M3. 2 peras. Ixi, Cabrito. Menos 2. Eita, eita, está nervoso. Está nervoso, está nervoso. Cabrito, está bom jogo. Pare de palhaçada. Caralho. Caralho. Tira um, bora. Feito isso. Olha lá, ele matou. Olha, Cabrito, assiste, porra. Ei, Cabrito. Assiste, Cabras. Você vai de busão. Caralho. Curou um pouquinho. Uma honra. Fofo, eu só quero ver. Quem está jogando? Show eu. Está bom? Cara, deslumido. Tem que perder mesmo. Tem que ir embora. Tem que ir tampando um cacete. Biscete. Que ótimo, velho. Que ótimo. Eu vou tirar um aparelho. Prefiro me dar conta mesmo. Se ele perder essa partida, ele vai de busão para o Rio e a gente vai de jato. Opa. Então vamos logo, amigo. Perca logo. Porque essa vida rica você não vai ter. Que morro. Opa. Caralho. Oh, não para. Porra. Obrigado. Obrigado, Deus. Deus, obrigado. Se ele vai, alguém avisa que o Mau Mau vai ter que ir de busão. Deu a porra, fodeu, foi tudo. E não é que ele ganhou. Rapaz, você ia de busão. Eu quero tirar uma foto no avião. Será que se eu sentar bem na beiradinha da asa, ele aguenta? Não vou botar peixe em cima, não, filho. É só para tirar uma onda da neve. Não, imagina, pô. Vem, cabrinho. E aí, Adriano, deixa isso daqui, velho. Como é que faz? Deixa isso daqui para dentro. Não chega, não. Deixa aé, não. E a live está ao vivo. Todo santo dia, twist.tv.com.br Só ir lá, viu? Estamos aqui, ao vivo. Aí, Mau, realmente, escutou de tudo. Come de bebes aqui, meu amigo. Mano. Eles botaram o molhocinho de índio. Opa, meu patrão. Ai, chegamos. Um, dois, três. Tcharam! Rapaziada, já estou pronto, família. E arrumadinho, porque hoje eu vou ter que trazer para o Flamengo. Senão, já sabe, né? Todo mundo no cacete. Largo o Baracanã, balança lá dentro. Claro. Vou pular. Aí balança de verdade, cuzão. Estamos chegando no estádio neste exato momento. Eu queria falar que eu botei minha fézinha, viu, Cabritos? Opa! Minha fézinha aqui na Blaze.bet. Isso mesmo. Blaze.bet, usa o meu cupom. Joe Vlog, se você apostar nos seus times favoritos. Copa do Brasil, Brasileirão. Qualquer jogo de futebol, você pode apostar. E basta você entrar no site, colocar aqui, ó. Brasil, temos aqui Flamengo e Fluminense. Vou colocar Flamengo pagando 2,6. 10 mil. Tá feito. Alô, Blaze! Paga, nois! E dentro da Blaze.bet, você também pode apostar em FIFA, basquete, vôlei, MMA, NBA, hóquei, futsal. Dá para você apostar em vários jogos de esporte, UFC. O que você quiser, você pode apostar. Blaze.bet.blog, só tá com o meu link. Não se esqueça. Bora pro Júpiter, já pegou. Já fez um convite. Dê os ingressos. Cadê os ingressos, Bruce? Tem cadê? Cadê, cadê, cadê? Chegou o joguinho, bamba! Que feliz. Vai embora, vai embora! Chegou o joguinho, bamba! 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 O grande poderoso, bem claro! Ae! O Brasil, o Brasil! O Mácoa riu! Ae! Lendo vai! Minha voz está chegando! Vamos lá! Minha voz está chegando! E aí? Mácoa neta! Vamos lá, vamos lá. O homem não vive só de vitórias, né? Às vezes um empatezinho é bom também, né? Pronto, com licença. O homem passado já chegou. E aí, claro. Tudo bem, tudo bem. Oi, oi, oi. Você joga? Tudo bem. Vamos ver esse negócio de correr. Cabe eu aqui? Eu gosto de correr, não sei jogar bola. Só de boa. Como é que ele liga aqui? Bixi, não sabe nem ligar o controle, cabrinho. Rapaz, eu passei da Ayrton Senna. Ninguém sabia. A Ayrton Senna é brasileiro, Flamengo. Pode, cara? É do Schumacher, cara. É do Schumacher? Mesmo fita, é bom também. Ô, Cabrito. Vai ser a boa. Não, a boa eu ganho. Gol, 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 gol. Tu parou, tu arrumou e tomou o gol. Mano, tá muito estranho. João, não tem neutral. Tá muito estranho. Tá estranho nada. Tá estranho. Tá 2x0. Vai, Cabrito. Miro, amor de Deus. É do Schumacher. Tá 2x1 o jogo. Ai, ai. Cara, ele foi tocar. Foi tocar. Foi tocar. Vou virar nessa porra. Vou virar nessa porra. Vai, B&V. Meu Deus! Ainda bem que não acentou, velho. Não pode ser pênalti. Não pode ser pênalti. Eita! Acabado! Chegou! Acabada! 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 Não, não, olha o gol. Opa! A próxima música do homem acabou. O homem convocou. E nós brotou. Obrigado pelo convite. Perdi 3 mil na sinuca. Ganhou outro. Você é brabo. Até a próxima. Fui!